Esse é o Ancaps, e nós vamos falar da festa que Bolsonaro fez em São Sebastião. Meu amigo, eu entendo porque o pessoal do PT tá desesperado, porque a coligação PT-STF tá desesperada com o cara. O Lula tá mandando coagir as pessoas pra ir em evento, pra ter alguém lá, porque, cara, o Bolsonaro vai lá. Não tinha nada pra fazer ele lá, porque ele ia ser chamado por conta do negócio da baleia, da importunação de baleia. Aí ele falou, não, eu vou assim mesmo pra fazer festa pro pessoal lá. E, cara, lotou a cidade de gente pra ver o Bolsonaro lá em São Sebastião. Vamos ler isso aqui, vamos entender isso aqui, né? Essa notícia foi sugerida por Sijelman, Bolso Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, né, o que aconteceu? Vocês lembram, tem o famoso caso da importunação de baleia. Era um negócio impressionante, nunca vi ninguém condenado por isso, ninguém falar nada disso, mas aí tiraram, parece que teve um vídeo de alguém que ninguém sabe quem é, que chegou perto de uma baleia e Bolsonaro estava na mesma região, e aí acusaram o Bolsonaro de estar importunando a baleia. E eu nem sei qual é o critério pra importunar a baleia, o que existe nisso daí, mas enfim. Como é Bolsonaro, é lógico, né, deu cadeia, deu polícia, não, que é crime, cinco anos de cadeia e não sei o que lá, aquela lorota toda, a perseguição em cima do cara não para, né? E o pior é isso, esse pessoal não percebe que fica evidente pra todo mundo. É o mesmo caso do Trump lá nos Estados Unidos. Começa a chegar num ponto que o povo olha, caramba, é tão evidente essa perseguição contra o cara, que tem alguma coisa errada aí, né? A gente tem que votar no cara mesmo pra ver o que vai acontecer com isso daí, porque esse pessoal tá realmente muito chateado com o cara pra tá sabotando ele dessa forma, né? Aí tava marcado pra ontem, dia 7, lá em São Sebastião, depoimento dele na polícia sobre o caso, né? Depoimento da polícia não quer dizer muita coisa, mas, né, iam fazer, colher o depoimento, ia dar a versão dele do que aconteceu, né? E aí ele falou que ia em São Sebastião, o pessoal resolveu fazer um evento lá pra receber ele. Aí o pessoal da delegacia resolveu remarcar, remarcou pra outro dia, remarcou pra outro lugar, e não sei o que lá. Eu não sei em que lugar do Brasil que eles vão conseguir marcar esse negócio, que não vai ter apoiador do Bolsonaro perto. Porque a verdade é que tem apoiador do Bolsonaro em tudo quanto é lugar. Mas, enfim, remarcaram o negócio. Aí ficou pro dia 27 desse mês e não falaram aonde que vai ser aqui, né? O original seria ali em São Sebastião, no litoral de São Paulo. Aí o que aconteceu? O Bolsonaro resolveu fazer o evento lá, de qualquer forma. Ele falou, ah, vou lá em São Sebastião, já que estava tudo marcado, tudo ajeitado, vai lá também, né? E aí o mais engraçado foi isso. Ele fez o anúncio com a imagem da baleia aqui atrás. É que é o tweet dele aqui, olha só. Olha ele falando. Olá, amigos de São Sebastião e região. As 15 horas, na rua da praia, para bater um papo com todos vocês de São Sebastião e região. Conto com a sua presença. Ainda botou a baleia lá atrás, né? Cara, virou piada isso. Mas virou mesmo, cara. Porque é cômico esse negócio, bicho. A perseguição a Bolsonaro é tão grande que o pessoal inventou esse troço de perseguição a baleia. Eu não duvido que exista. O que eu falo, o código penal, os códigos de crimes no Brasil, tem um monte de crimes. Você nem sabe o que é. Nem sabe o que é crime. É impossível. Até advogado especializado no negócio é incapaz de saber todas as leis que tem sobre aquilo. É uma das críticas que eu faço ao justpositivismo, né? No final das contas, para o Estado ter poder sobre você, ele cria tanta lei o tempo todo que você está descumprindo alguma lei, cara. Não interessa o que você está fazendo. Não interessa o quanto você se esforce. Você está descumprindo alguma lei justamente para o Estado, no dia que ele quiser te sacanhar, ah, você importunou baleia e não sei o que é lá. Alguma coisa você fez de errado, né? Enfim. Então, ele marcou e juntou um monte. Cara, eu fico imaginando. O Lula deve ficar uma arara, né? Para ir lá em Belfor Roxo, precisou extorquir, obrigar, coagir os professores. Acabou com a aula no município, os postos de saúde de Belfor Roxo fecharam hoje para o pessoal ser obrigado a ir no evento do Lula lá. E mesmo assim, tinha pouca gente lá, pouca pessoa no evento do Lula. Porque ninguém quer ver aquele cachaceiro ladrão, né? O Bolsonaro fala, não, vou lá, vou aparecer lá mesmo. É, estou sendo acusado de importunar baleia. Vamos lá. Juntou uma multidão lá em São Sebastião. O pessoal ainda tirou um... Virou um carnaval antecipado lá em São Sebastião do Bolsonaro. Com uma baleiazinha. Com uma baleiazinha, cara. Muito engraçado. E fizeram aqui o Lula só pensando no Bolsonaro, né? Mas é isso mesmo, pô. Aqui, mais imagem lá do evento cheio de gente. Bolsonaro passou lá, tirou foto com um monte de gente, coisa e tal. Eu vou te falar um negócio, né? É por isso que esse pessoal está chateado, cara. Porque eles não entendem. Eles acham que Bolsonaro fez alguma mágica, né? Fez algum voodoo para o pessoal gostar dele. Não, gente. Olha só. A questão toda é que Bolsonaro tem as ideias mais aproximadas, mais próximas do que pensa mesmo o povo brasileiro. O que eu falo para vocês. Essa é a beleza da informação descentralizada e distribuída. No final das contas, todo mundo troca ideia entre si, conversa entre si e as pessoas acabam tendo a visão diferente da doutrinação da mídia tradicional. A mídia tradicional, quando você tem poucas redes de televisão falando sobre um tema, elas conseguem desvirtuar aquilo, elas conseguem puxar para um lado ou para o outro aquela situação, conseguem influir na forma como as pessoas pensam. A questão é essa. Eles achavam que conseguiriam fazer isso agora e não conseguem mais. porque justamente as pessoas conversam entre si e chegam às conclusões do que elas acham correto ou errado, enfim. E no final das contas, Bolsonaro é muito próximo das ideias da maior parte da população. E eu falo isso muito tranquilamente porque eu sou um que critica o Bolsonaro em um monte de coisa. Mas eu tenho que admitir, a verdade é essa. Bolsonaro pensa muito parecido com uma boa parte da população brasileira. A população brasileira é extremamente conservadora, religiosa e tem um pavor sobrenatural de perder a Amazônia. Isso é uma coisa que eu discordo. Eu não sou conservador, eu não sou religioso, sou ateu e não tenho problema nenhum com a Amazônia. Eu acho que a Amazônia pertence a quem mora na Amazônia. Eu acho até uma sacanagem o pessoal ficar aqui no Rio de Janeiro preocupado com a Amazônia. Que coisa é essa? A Amazônia é de quem é, de quem mora na Amazônia. Eu reconheço, eu não sou o grosso da população brasileira. O grosso da população brasileira pensa como um Bolsonaro. E é por isso que ele tem tanta coisa. Ele não precisa fazer força. Ele só fala as ideias que ele pensa e isso bate com o que o povo pensa também. A verdade é essa. Eu entendo que o pessoal gostaria que o povo pensasse diferente. Eu também acho que tem um monte de coisa que o povo precisa aprender. Uma hora eu tenho certeza que o povo vai aprender, vai entrar no caminho certo, mas isso daí vai ser mais adiante. Neste momento não tem como fazer de outra forma. E o Bolsonaro representa tão bem o povo brasileiro que no final das contas ele não precisa fazer nada. Basta ele falar que vai lá, enche de gente, um monte de gente vai lá. Pois é, eu sou muito engraçado no vídeo que eu falei sobre o Lula, que o Lula pagava o pessoal para ir lá, deu maçã e banana para o pessoal ir lá em Belfort Roche, não sei o que lá. Ainda teve um petista lá dizendo, não, mas Bolsonaro, a direita também paga ônibus, olha o dia 8 de janeiro. Aí eu falei, mais um motivo para você ver que o 8 de janeiro foi uma coisa diferente. Aquilo ali não era o padrão normal das manifestações da direita. Pode ver, eu sempre que fui em manifestação aqui no Rio de Janeiro, fui sozinho, fui de graça. E a maior parte das pessoas que ia lá ia também, pegava o metrô, pegava ônibus e ia lá para Copacabana. Não tem esse negócio de pagar, não. Isso só mostra como essa manifestação do dia 8 de janeiro, e a verdade seja dita, essas manifestações de quartel foram um pouco fora do padrão mesmo das manifestações pró-Bolsonaro, justamente porque tinha o pessoal pagando ônibus e coisa e tal, esse tipo de coisa. Enfim, Bolsonaro, meu amigo, é um fenômeno e quanto mais baterem nele, pior vai ser. É o que eu estou falando para o pessoal. O STF está achando que vai conseguir resolver o problema da democracia anulando o Bolsonaro. Pode ser que anulem o Bolsonaro? Que prendam ele? Que tirem, expulsem ele da política para sempre? Pode ser até que consigam. Do jeito que eles estão indo com a ditadura deles, eu não duvido nada. Isso vai mudar a forma como o povo brasileiro se sente com relação a isso? Não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.